No picadeiro da vida Joguei a tarrafa na água Vejam só o que eu peguei Foi grande a minha surpresa Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha Do fundo d'água atirei Tchau, carreiro e pardinho Fez o povo arrepiar A multidão aplaudia A plateia belirá